Afinal, a nave do El Show de Xuxa, na Argentina, foi destruída ou não? E vamos falar também um pouco sobre as Irmãs Metralha. Veja agora no L.O.A. TV. Olá, bem-vindos ao L.O.A. TV, eu sou o Léo Correiro e hoje é dia de responder alguns comentários. De juntar algumas informações e já começo te convidando a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e a me seguir também no Instagram. E tem o meu blog, o leonelonline.blogspot.com, e eu faço tudo isso com muito carinho, então dá uma ajudinha, dá uma forcinha, entra lá. Algumas pessoas já me perguntaram como funcionavam as gravações do Show da Xuxa, já que ela gravava mais de um programa por dia. Se era a mesma plateia que ficava do começo ao fim das gravações, e eu também me fazia a mesma pergunta porque eu nunca fui numa gravação do Show da Xuxa. E o Edwin Cunha comentou, Quem dera se fosse assim? A gente ia em apenas uma gravação mesmo e olhe lá. Funcionava assim. A gente pegava uma excursão que repassava para a Xuxa Tour, aliás, ainda tem os brindes da Xuxa Tour, que em 90 era um bloquinho, em 91 um estojo, e em 92 uma bolsa. Aqui nesse caso é uma excursão mesmo, com direito a outros passeios, que eu não vou entrar em detalhes agora. E ele continua falando que havia uma sala de espera de onde assistiam a gravação que estava acontecendo. Ou seja, a turma que chegava, e se não fosse o primeiro programa que tivesse sendo gravado, ficava assistindo lá a gravação. E quando acabava essa gravação, todo mundo era encaminhado para o estúdio, e na saída depois da gravação, ganhava um lanche e um postal da Xuxa. O que eu já ouvi falar também, de pessoas que trabalhavam próximos da Xuxa, é que não precisava pagar para ver a gravação. E quando a Xuxa sabia que alguém havia cobrado para levar pessoas, dizendo que o dinheiro ia para a produção, ela dava bronca. Ou seja, uma coisa era alguém que organizasse um passeio turístico, e claro, tinha gastos, então precisa de dinheiro para cobrir os gastos. E outra pessoa, outra coisa, aliás, eram as pessoas que faziam disso uma forma de lucrar, e acabavam mentindo para as pessoas. O Daniel Rocha comentou, Será que teria como você buscar algumas músicas que não entraram nos primeiros álbuns da Xuxa? Seria bem interessante. Ih, cara, achou que tem muitas músicas que estão engavetadas até hoje. No terceiro vídeo da série 5 Curiosidades sobre o show da Xuxa, a gente viu que tem um disco inteiro que foi engavetado. E eu até comentei de uma música que a Xuxa gravou, e ela acabou indo para o álbum do Trem da Alegria, A Patinha da Vovó. Depois eu fiquei pensando, Será que essa música não era do segundo show da Xuxa? Do segundo disco do show da Xuxa? Este que foi engavetado. Porque na época eram só três paquitas. A Catu ainda não tinha entrado. E depois do primeiro disco, que o Guto Graça Mello teve dificuldades para conseguir composições, nos outros tinha música de sobra. Para o Xuxa 5, por exemplo, que tem 13 músicas, ela gravou 20. E na compilação do disco Xuxa de 1993, que tem 10 músicas, algumas são sobras do quarto, sexto e do sétimo disco show da Xuxa. Ou seja, Daniel, tem muitas músicas da Xuxa que a gente não conhece. Volta e meia aparece uma nova, e até a última edição desse vídeo, foi Minha Nave. Essa música que foi soltada recentemente para comemorar 34 anos do show da Xuxa. Daniela Chaves comentou, Fala mais sobre as paquitas 2000. O que aconteceu com elas após o acidente? Amo seus vídeos. Obrigado, Daniela. Eu imagino que ela se referia ao acidente do Xuxa Park. Bom, as paquitas foram remanejadas para o planeta Xuxa. Elas até tiveram uma roupa que fazia menção à fardinha que usavam no Xuxa Park, mas era algo bem mais sensual, bem mais adequado ao público daquele programa, que era jovem e adulto. E elas ficaram no programa até o final do mesmo, tal do planeta Xuxa, em meados de 2002. Com o rompimento da Xuxa com Marlene, elas foram passadas todas para a Globo, e aí a carreira de cada uma divergiu bastante. Eu acho que isso vale um vídeo inclusivo. Inclusive. É para a gente saber mais para onde foram cada uma delas. E depois que eu postei o terceiro vídeo das 5 curiosidades sobre o show da Xuxa e disse que a nave do El Show de Xuxa na Argentina foi destruída pelos fãs, eu recebi várias mensagens de fãs argentinos e brasileiros também, como o Live Love Fly and Fly Again, o Fabiano Alex, o Dom Peterson e o Marcos Martissoni, que disseram que a nave não foi destruída. Que assim como comentou também o Magno Works, os fãs levaram um pedaço da cenografia, que antes de finalizar o programa, eles desceram da plateia para abraçar a Xuxa e ela saiu sendo carregada nos ombros pelos seguranças. O LMGD, que me passou essa informação que a nave foi quebrada, me enviou mensagens também pedindo desculpas, caso tenha gerado alguma confusão, mas confirmou que tem um pedaço da nave, que ele tem um pedaço da nave. Aliás, nesse dia, especificamente, ele não estava no programa, ele recebeu esse pedaço da nave de um amigo, que tem outro pedaço também, e disse que é autêntico e disso ele não tem dúvidas. Ou seja, dizer que a nave tenha sido destruída, talvez tenha sido exagero da minha parte, e eu assumo a culpa pela confusão, se foi, se gerou confusão, pela informação distorcida, porque foi isso que eu entendi. Então a nave não foi destruída, mas ela foi quebrada. Isso sim. E levaram pedaços dela também. Isso levaram. E se voltou a ser reutilizada, não sabemos. Teve gente que perguntou, então como é que ela apareceu no especial de 10 anos de Xuxa na Globo, que foi em 96. O MBB comentou que aquela nave do especial de 10 anos não tem alguns detalhes que tinha a nave branca do show, ou seja, é um pouco diferente. Então até que alguma testemunha ocular se manifeste, podemos pensar que a nave de 1996 do especial de 10 anos da Xuxa na Globo era uma réplica, ou era a própria, pseudo destruída, que foi reparada. Ficamos assim? Fica bom para todo mundo? Agora é aquele momento de atender a um pedido. Este é o momento da TV da Esperança. Já te pegou, comentou. Fá sobre as irmãs metralha, se não tiver feito ainda. Tenho muita curiosidade sobre. Pois muito bem, então vamos começar pelo nome das meninas, Mariana e Roberta Richard. Eram duas irmãs gêmeas que nasceram em 1974 e que tentaram ser paquitas. Desde antes desse cargo se tornaram o desejo de toda menina daquela época. Segundo Mariana, elas começaram a participar do show da Xuxa no programa de aniversário de um ano no ar. E segundo Roberta, desde então, elas já pediram para ser paquitas. O sonho delas? Ser paquita. Aqui, aqui onde vocês estão. Cada vez que eu passava para ir para o cenário que eu ia por ali, a Roberta e a Mariana faziam assim. Puxavam meu suspensório, minha roupa de... eu quero ser paquita. Tem um vídeo em que as duas falam de Xuxa, falam para a Xuxa, e a Mariana disse que fazia a oficina da Globo no Teatro Fênix, que fica no mesmo prédio, onde tinha a gravação do show da Xuxa. E por isso ela ia com muita irregularidade na gravação do programa. Fizeram teste. Fizeram. Não passaram. A Tátia e a Letícia. Ela não falou que a irmã também fazia a oficina da Globo. Fazia teatro também. Balé a gente nunca fez, mas o que mesmo era circo. A gente começou no circo. Mas as duas sempre estavam juntas na gravação do show e se envolviam em atividades auxiliando a Xuxa e as paquitas até que foram chamadas para trabalhar como assistente de palco. Ficaram aí, ficaram aí, até que um dia a Mariana falou, pô, botam essas meninas para fazer alguma coisa. Sei lá, inventam um personagem. E antes que recebessem o nome de metralha, Xuxa chamava de Chico e Teco. Aliás, ou se chamou algumas vezes, não sei, talvez não fosse recorrente. E por que metralha? Talvez só porque são irmãs. O nome da dupla foi inspirado nos personagens da Disney, os irmãos metralha, que formavam uma quadrilha atrapalhada. Os irmãos viviam tentando assaltar a caixa forte do tio Patinhas, que é o edifício onde guarda a fortuna dele, e eram reconhecidos por número como 176671 e 176761 e assim vai. Tinha uma família toda e outros números também. Além das roupas listradas de prisioneiras, elas também tinham um número. A Roberta era a 100 e a Mariana era a 001. O Roberto são 00 e eu 001. um detalhe dos personagens da Disney é que eles não usavam o uniforme de prisioneiros. As meninas passaram a fazer parte oficialmente do show da Xuxa como metralha em 1990. Me corritem se eu estou errado. Outra teoria do nome da dupla pode ser porque mesmo pedido para que fossem Paquitas não tivessem atendido, elas foram ficando, ficando até entrar de vez no programa e eram bem desanibidas, palhacinhas mesmo. Recebi desde o primeiro Oi, amores. Oi, amores. Querido, é o meu papel. Obrigada. Tchau, irmãs metrales. A tua presença o teu coração batendo com a gente cantando a canção Elas tinham basicamente as mesmas funções as Paquitas. Sempre que fosse necessário, elas estavam por lá segurando as crianças e auxiliando também na produção por trás das câmeras, levando as crianças para o banheiro. Aliás, elas disseram que gostavam até disso, de estar no estúdio lá junto com tudo que estava acontecendo, mas sem aparecer muito, ficavam mais por trás das câmeras mesmo. E elas foram também para a Argentina, onde eram chamadas de meguiçás. Isso quer dizer que são gêmeas, mas não idênticas, que foram geradas em útero... Útero diferente, não. Enfim, são gêmeas não-vitalinas. Na ausência dos paquitos no show, as meninas passaram a levar o café da Xuxa no palco e por detrás das câmeras auxiliavam as paquitas também. A atuação das meninas se estendeu até o Xuxa Parque. Até 1998 elas ainda apareciam. Depois deste ano, elas passaram a trabalhar apenas na produção, como assistentes e também na produção do Planeta Xuxa. Em 1996, elas participaram do especial de 10 anos de Xuxa na Globo e até soltaram a voz pela primeira vez. Foi a mesma canção, inclusive, que a Letícia Spiller e a Andréia Faria tinham cantado lá no programa, que era uma regravação, pois a versão original era do show da Xuxa na voz da Priscila Couto e da Juliana Baroni. Elas trabalharam na produção do programa Mundo da Imaginação, também, e só deixaram de trabalhar com a Xuxa em 2005, quando toda a produção foi modificada para a estreia do TV Xuxa. Mas as duas se tornaram assistentes de direção e diretoras da Globo. Mariana, por exemplo, trabalhou na novela Gabriela, Amor à Vida e Verdades Secretas, entre outras. E Roberto também, ela trabalhou em Mordia Sopra, Escrito nas Estrelas e Amor, Eterno Amor. E no caso dela, ela foi casada com o ator Eduardo Moscoves, com quem teve duas filhas. No livro Sonhos de Paquita, as Paquitas comentam das Irmãs Metralha. Elas pareceram muito sinceras quando disseram que não tinham nada contra as meninas, que até gostavam delas, mas ficaram chateadas por Xuxa tê-las trocado por elas. E deu a entender que Roberto e Mariana se esforçavam para fazer a Xuxa se sentir bem naquela época, em que ela era super protegida e a forma de tolia a liberdade, ou seja, a Xuxa tinha um monte de gente de volta dela, mas ao mesmo tempo era sozinha. Ou seja, as Paquitas se esgotavam devido ao trabalho e eram muito mais ligadas entre elas mesmas, enquanto que as gêmeas, que não eram tão atuantes quanto as Paquitas, assim, no palco, em turnês, enfim, dedicavam-se mais a Xuxa. É um prazer para mim ser sua amiga. É um prazer para mim estar com você. Vou estar do seu lado sempre. Eu sei que você vai estar do meu lado sempre. Então, por isso, gerou esse climinho, como se a Xuxa tivesse optado por elas como melhor amigas e não tantas Paquitas. Mas está tudo bem. Bem, meus amigos, a minha parte é isso. Eu fico por aqui e já sabe se tem alguma informação, alguma coisa a mais para comentar, comente aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.